Hoje é o dia da realização de um conto de fadas. É o dia da princesa entrar vestindo seu mais belo sorriso e levar seus sonhos para dançar a noite inteira. Mas diferente dos contos de fadas, mesmo quando passar da meia-noite, ela poderá continuar sonhando, pois a partir de agora se inicia em sua vida uma nova fase. Muitas transformações virão pela frente. A juventude é sem dúvida a fase mais marcante de nossas vidas. É nela que os sonhos começam a se tornar realidade. Muitas transformações virão. 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 Para completar este momento de sonho, emoção e realização, Vamos receber com alegria a aniversariante desta noite, Vitória! 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 Por onde devo começar? Ela que me carregou no colo, me viu chorar, e não foi pouco. Me acompanhou nos primeiros passos. Ela que me dava segurança quando eu tinha medo. Ela que sempre dizia, na volta a gente compra. E me manda mensagem de 10 em 10 minutos, senão tu não vai mais. Me viu crescer e viu que a sua mãe pequena não era mais tão pequena assim. Ela não é apenas minha mãe, ela é minha melhor amiga. Te amo, mãe. Pai, uma palavra tão pequena, mas com um significado tão grande. Obrigada por estar sempre do meu lado e sempre me apoiar em tudo. As suas histórias e piadas contadas são as melhores, mesmo não tendo muita graça. Às vezes que você ia buscar a escada pra tirar a bola de futebol, e com toda a minha habilidade eu tinha jogado pra cima da casa. Não foi pouca. Você é o melhor pai desse mundo. Te amo. E não pode faltar o mano. Quem diria que um dia eu estaria fazendo uma casa fofa pra ti, né? Não dá nem pra acreditar que somos irmão. Eu tão bonita, inteligente, de tudo esse jeito. Tá bom, parei. Apesar de todas as brigas e disputas, você é alguém que eu posso contar e confiar. Sei que sempre estará do meu lado. Você é muito importante pra mim. Não importa o quanto você enche o meu saco, sempre vou amar você do jeitinho que você é. E I'm pretty sure that you are the best lover of mine Cause I'm in a field of dandelions Wishing on everyone that you'll be mine Mine Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.